Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês, Ginex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos fazer uma patrulha aérea com o Águia, beleza? Vamos estar atendendo algumas ocorrências de fuga, essas coisas, beleza? Dando um apoio, então, sem muita delonga, vamos nessa Bom pessoal, já estamos com a nossa primeira chamada, é um veículo roubado, um vento em torno Vamos tentar encostar e dar um apoio, nossa, isso tempo que eu não piloto esses helicópteros, cara Estou apanhando um pouco Lá na frente, vamos lá Ó, o veículo está aqui na minha frente Estou me passando para as viaturas aí Tem veículo aí vindo no apoio Ó, moto da Hocam também Vai pegar aqui Primeira pressão, o negócio é louco, hein? Ó, veículo na frente aí No visual do veículo Pegou aqui embaixo, passar para cá Nós já estamos em uma área Eita, bexiga Onde nós não conseguimos ter muita visualização Só aqui, ó Caramba Pegou a principal Fugir não vai Voltou Estou pedindo código 3 que é para resolver logo O carro aqui, ó Já é área restrita Ah, maluco, peraí O maluco está atirando I see the perc We're in pursuit Agora foi Agora foi, hein Pessoal, já estamos com outra ocorrência aqui, ó Veículo aqui, ó Já estava em fuga Veio de outro local Nós vamos fazer esse acompanhamento Pedir um apoio aqui Eita, quase bateram de frente Olha lá Chegando Já cautela que nós não deixamos, nós não perde de vista Eita Não está nem olhando aqui, ó Não está nem olhando aqui, ó Cadê, eu acho Acabou, eu acho Aqui, ó Pegou, agora pegou É, não para não Como nós está muito alto Ficamos meio bugadas as skins Doeu Bom, pessoal É uma ocorrência meio diferente aqui, ó Parece que nesse local está tendo um roubo Com uma pessoa refém E nós vamos ter que ser um negociador Vou atender a socorrência nova Nunca vi Então vamos Procurar um melhor lugar para pousar aqui Estão falando com ele Está chamando a gente de bastardo Olha, que feliz Nossa, cara Isso daqui já era Deixa eu ver Deixa eu ver aqui se eu consigo É Fazer alguma coisa aqui pelo dono da loja Opa Consegui aqui, hein Hum Tem outro ali Deixa eu ver se eu consigo Também por esse O maluco ali Não vou tentar salvar, não Opa Consegui também Chamar o IML aqui, ó Aí depois eu chamo a ambulância Sai do meio Polícia Deixa eu ver aqui, ó Cadê? De onde que era? Emergência O pessoal vai vir aí O pessoal do IML também já está vindo O Wager está lá em cima ainda Eu acho que já Foi dar um passeio, hein Bombeiro aí, ó Tudo bugado Ah não, não é bugado não? É, né Grau Peguei lá no coisa Isso aí Está levando aí, ó Andando da loja Sai da frente, doido Que dispensa esse daqui Acho que tem mais uma vítima lá Será que eles vão Levar lá ou vai? Acho que eles vão levar um E depois buscam o outro, né Esquim de longe Tudo laranja Esperar aqui Vamos ver se eles vão vir buscar o outro Vai vir, ó Aí Por que não está tão feia Está legalzinho Rapaz Isso eu quero ver, hein Aí, ó Deixa eu dispensar isso daqui Coisa que não dá, tá Bom, dispensamos E bom, galera Assim terminou o nosso vídeo Espero que tenham curtido Do Aguia não dá pra fazer muita coisa, né Mais acompanhamento Essas coisas ainda Dá bastante trabalho pra fazer Mas mesmo assim Espero que vocês tenham curtido É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau